Depois, a gente está estudando, estudando muito, se educando, conhecendo, tendo conhecimento, abastecendo, tendo poder, força. Temos poder, temos força, a gente sai das dívidas, porque a gente já tem conhecimento, já sabe como sair das dívidas, como fazer e tal, tal, tal. Aí a gente começa o quê? A controlar, organizar o nosso dinheiro, ter controle sobre ele, ter o domínio do jogo, do universo do dinheiro, até que... Aí depois entra na economia inteligente. Que é o quê? Você já tem controle do dinheiro, agora você tem que começar a economizar. Tem que começar a entrar dinheiro no seu bolso de alguma forma. Qual é a melhor forma de entrar dinheiro no seu bolso, no ponto de vista de vocês? Qual é a melhor? Trabalhando mais? Investindo? Economizando? Porque só depende de quem? De vocês, da gente. Já trabalhando mais, tentando outro cargo, tentando, investindo, você sempre depende de fatores externos. Se você é inversa, você depende de uma empresa, de um banco, de algo. Você trabalha para alguém, você depende de se alguém te enxergar. Você depende de estudar mais, de ser reconhecido. Se você quer um novo trabalho, você tem que buscar outro trabalho. Ou seja, suor, você depende de alguém te contratar. Economizar de forma inteligente só depende de quem? Falar de você, falar assim, cara, eu não vou gastar com essa bobeira. Aí, eu falo para as pessoas assim, ó. A melhor forma de ganhar dinheiro é economizando. As pessoas falam, mas você não está ganhando dinheiro, você está deixando de gastar. Eu falei, cara, entenda como você quiser. O importante é que você está colocando dinheiro no teu bolso que não era para estar ali. Verdade ou não? O importante é que você está colocando dinheiro no teu bolso que não era para estar ali no teu bolso que não era para estar ali no teu bolso que não era para estar ali no teu bolso.